Fala galera, beleza? Mais um exercício aqui no canal e esse exercício aqui é um muito bom, que vai ajudar você também a ficar com a barriga tanquinho, mas vai demorar porque eu tenho tempo que eu tô fazendo, mas eu como demais, né? Hoje eu vou mostrar pra você um exercício que você pode fazer, ó, no colchão aqui, pode ser no chão também, eu prefiro fazer no colchão porque é muito mais confortável. Então como é que é esse exercício aqui? Basicamente, cara, esse exercício vai fortalecer essa área aqui, tá? Vai ajudar você a retificar, ó, nem tô fazendo força e ela tá muito mais reta do que já foi, cara. Você não tem noção de quanto torto que eram essas costelas aqui, eu deitava e ela fazia assim, ó, era uma coisa bizarra. Esse exercício aqui é o seguinte, você vai pegar, se você estiver no colchão, você tem essa vantagem aqui, no chão não daria pra fazer, a menos que tivesse alguma coisa pra você pegar lá. Mas no colchão, você pode pegar onde o colchão acaba e segurar. Isso vai ajudar você a fazer mais força com o braço e, consequentemente, conseguir um pouco mais de pressão. pressão e pressão é uma coisa muito importante pra gente que tem pé com o cavalo, tá? Tanto interna quanto externa. Beleza? Então vamos lá. Como é que funciona esse exercício? Você vai colocar a mão aqui, se você estiver fazendo no colchão, vai segurar aqui junto assim, ó, vai segurar junto assim, ó, tá vendo? Pode segurar junto, pode segurar separado também, vai testando. Pra mim funciona melhor junto. E aí o que você vai fazer com as pernas, ó, tá vendo? Você vai, tem, tem algumas formas de fazer, eu vou te falar como é que é. Você vai jogar elas pra frente, beleza? Só tá na frente, ela não tá no chão, não encostou, ó, não tô assim. Ela tá assim, e aí você chega a ficar com ela em L e vai mais pra frente, sempre mirando lá na frente. E depois você traz de volta. Pra frente, traz de volta. Agora, esse é o movimento. O que que você vai fazer? Tem como você fazer assim, e aí você ajuda aqui com os braços pra fazer mais pressão aqui na área abdominal. E tem como você encher o pulmão de ar, que aí vai ajudar você a gerar um pouco mais de pressão interna. E aí que o negócio começa a funcionar. Porque você começa a ter um pouco mais de dilatação aqui. Você começa a expandir mais, você vê essa área movimentando mais. E a terceira forma de fazer isso, né, então são três formas, basicamente. A primeira, somente o exercício, certo? E aí você faz, para, faz, pressiona com o braço, volta, e faz, segura e volta. Tem a segunda forma aqui, com os pulmões. Certo? E tem a terceira forma, que é usando o cinto compressor. Tem um vídeo aí, vai aparecer o card aí agora, se você não viu ainda, mas no final do vídeo também vai ter. E aí você usando o cinto compressor, você vai conseguir mais compressão externa, e interna também, fazendo o exercício. E aí você vai conseguir movimentar melhor essa área. Então, basicamente, são essas três formas. Esse exercício aqui é muito legal, porque além de você melhorar o pectus, você começa a trabalhar aqui a musculatura, e começa a aparecer os gominos, né? Isso se você não comer igual um... Espero que tenha curtido esse exercício. Se não é inscrito no canal, 80% das pessoas que assistem o vídeo, que não são inscritos, se você é um desses 80%, se inscreve aí, pra gente chegar na marca de mil, cara. Vamos chegar na marca de mil, vai ser maneiro. Eu sei que tem mil da gente, por aí, espalhado pelo Brasil, e até fora do Brasil, cara. É muita gente mesmo, com pectus cavato, pectus carinato. Mas aqui, né, a gente fala exclusivamente sobre pectus cavato. Mas é isso, vamos? Me ajuda a chegar nos mil aí, e bora, bora compartilhar aí, tudo quanto é tipo de exercício que pode melhorar a gente, tão junto é nós.